O pessoal me questiona por que as minhas críticas aos mecânicos e as oficinas. E eu digo que não é bem assim. Eu tenho o maior respeito pelos mecânicos, já fui sócio de oficina mecânica. Agora, tem um mecânico honesto, correto, ético. E tem aquele que, por exemplo, recomenda um aditivo para outro óleo. Por quê? Porque ele tem para vender esse aditivo lá na oficina dele. E a gente sabe que óleo nenhum do motor precisa de aditivo nenhum. Ele chega a vestir a camisa com a marca do aditivo ali. Dá para confiar num mecânico desse? Ou então você chega na oficina da concessionária ou fora dela e lá vem no orçamento limpeza de bico injetor. Mas como num carro com 10 mil quilômetros, que não tem nenhum sintoma no motor e nem o motorista, nem o dono, ninguém reclamou. O carro está com boa performance, baixo consumo, marcha lenta em ordem, não está tossindo, não espirrando. Lá vem a oficina botar R$ 150,00 de limpeza de bico injetor. O bico injetor tem que ser limpo mesmo, mas quando ele está sujo, quando existem sintomas para isso. Ou então, eu já comentei aqui uma vez, limpeza dos freios traseiros. O dianteiro é disco, o traseiro é de lona e ficam mesmo resíduos da lona com desgaste. Mas não se cobra nada para abrir um freio traseiro e para limpar, não se faz isso. Quando se abre para trocar a lona, por exemplo, limpa-se como cortesia o freio traseiro. Mas orçar e cobrar é picaretagem, picaretagem. Então, é preciso distinguir o joio do trigo. Tem mecânicos honestos, mas tem também os desonestos. Estes eu critico. Me viu aí pelo YouTube, gostou desse vídeo que procura esclarecer algumas das maracutaias das oficinas contra o dono do carro? Então assina o YouTube, cutuca o sininho para você ver os nossos próximos vídeos. Mas saiba que além do YouTube nós estamos também no TikTok, no Facebook, no Instagram e no nosso portal autopapo.com.br. Muito obrigado e até o próximo vídeo.